O que é que se passa comigo? Já devia ter aprendido... E se o meu par for ele mesmo? E se isso for realidade? Homem nenhum direi que vale Desassossego a pagar tarde Onde está escondida? Ele é o céu e deves vê-lo Não percas mais tempo Anda, tu consegues vê-lo Estás a tentar nele Só quem não quer ver é que não vai saber Não sei, não é Eu nem sei se é amor É sim, tu sabes Anda lá É tão clichê Eu nem sei se é amor Gira E o coração já não aprende E vê-se alguém é a estátua Mas o que sente é tão lindo Que não me deixa de causar mágoa Tu não vais escondê-lo Porque finges, porque mentes Tu vais percebê-lo Quem tu és e como sentes Cresce agora aprende Que o teu coração também quer Quer, quer amor Não sei Não sei, não é Eu nem sei se é amor Tens de saber Aprender a amar Esqueci, lembrei Eu nem sei se é amor E então nós vemos E dizemos anda lá E eu nem sei E eu nem sei Chegou, estranhei E eu nem sei Mas só para ter tudo ok É amor Olha, estranhei Eu nem sei se é amor Olha, estranhei Eu nem sei se é amor